Olá, estamos quase encerrando essa semana de bênçãos. Você esteve relembrando, estudando a lição da Escola Sabatina todos os dias. E a lição de quinta hoje está bem especial, viu? Por que a interpretação é importante? Já pararam para pensar? Compreender a vontade de Deus para a nossa vida é indispensável. Conhecer o plano de Deus, o plano da salvação, para a minha vida, me ajuda muito nas minhas lutas. Olha o que Neemias diz, Neemias capítulo 8, verso 1 até o verso 3. Você deve lembrar, você leu Neemias, você que é estudante da lição da Escola Sabatina, a gente estudou um trimestre só sobre Esses e Neemias. E você vai lembrar desse episódio, olha. Neemias capítulo 8, verso 1 a 3. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a lei, que tinha prescrito a Israel e começou a ler. Olha o verso 9. Depois você leu 2 ou 3 com calma em casa. Leram no livro a lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Por terem se misturado com as outras nações, por meio de casamento, a língua hebraica sofreu muitos danos, prejuízos. Os oradores precisavam ter muito cuidado para explicar a lei na linguagem do povo. Por isso que a gente viu isso em Nemias. Alguns sacerdotes e levitas se uniram a Esdras para explicar os princípios da lei. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Veja, saber o que a Bíblia ensina sobre salvação depende muito da sua interpretação. Se abordarmos a interpretação bíblica de maneira equivocada, provavelmente chegaremos a conclusões falsas. Não apenas no entendimento da nossa salvação, mas em tudo que a Bíblia ensina. Hoje eu queria convidar você a ler um outro texto. Eu queria que você parasse comigo agora e lê 2 Pedro. Vamos lá para o finalzinho da palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16. Olha o que diz aqui. Vejam o detalhe. Olha isso aqui, como é duro. Mas nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo do livro. Deus deseja viver unicamente pela Bíblia. E não temos outras fontes autoritativas para tradição. Os credos não é autoridade para ensinar a igreja a interpretar a Bíblia para nós. Então a hermenêutica correta das Escrituras é muito importante. Pois temos somente, sabe o que? A Bíblia para nos dizer o que devemos crer e como devemos viver. Uma teologia precária e distorcida, interpretação errada, inevitavelmente vai levar a uma missão deficiente e distorcida. Afinal, se nós temos uma mensagem para dar ao mundo, mas estamos confusos em seu significado, com que eficiência poderemos apresentar essas mensagens para o povo? Pare, olhe, vejam, analisem junto comigo. Eu queria dizer para vocês que eu antes de poder pregar, eu preciso viver essa mensagem interpretada para a minha vida. Pense nisso. Veja como vai ser impactante você compreendendo a vontade de Deus para a sua vida, interpretando a mensagem dEle e passando isso adiante. Que Deus te abençoe nessa jornada diária. Vamos orar? Fecha teus olhos. Pai querido, nos ajuda a entender a Tua Palavra e a pregar essa Palavra para outras pessoas. A compreensão correta das Escrituras vai nos ajudar a passar a mensagem correta das Escrituras. Que o Senhor nos conduza. Nós te orgamos essas bênçãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você.